Names of the Occupations. Estudando idiomas, with Bob. A teacher. A teacher é uma professora, uma lecionadora. A student. A student é uma aluna. An architect. An architect é um arquiteto ou um engenheiro civil. An actor. An actor é um ator. An athlete. An athlete é uma atleta. A musician. A musician é um músico. An artist. An artist é uma artista. A banker. A banker é um banqueiro, uma pessoa que trabalha em um banco. A singer. A singer é uma cantora. A flight attendant. A flight attendant é uma comissária de bordo. Estes foram os nomes das ocupações em inglês. O Luiz. A Ph renda. Aprende as Leimos. A怎么 reinventada.